e os fins com maior eficácia. Faço votos para que possam dar-nos mais a ver no que estamos a fazer ainda nestes territórios. A nossa mesa pode encontrar com o município de Castanheira Pequeira para ajudar em todo o que for possível. Fico eternamente grata pela nossa disponibilidade, pela nossa coragem, pela nossa necessidade. Portanto, desejo-lhes as maiores felicidades que sejam a lei executiva da Associação e que nos possa ajudar em mais possíveis meios da Associação. Portanto, faço-lhes que nos comunidades não acompanharem por essa disponibilidade.